Pokémon. Um grupo de criaturas incomuns e refletas de mistério. É você! Na verdade, um cúpio meu acaba de abrir um novo laboratório de pesquisa na cidade de Vermilho. Eu sou o Professor Cerejeira, e nós do Laboratório Cerejeira nos dedicamos a descobrir os mistérios dos Pokémon em todas as regiões. Eu já decidi faz muito tempo que o meu primeiro Pokémon vai ser meu! Vocês me dariam a honra de se tornarem bolsistas de pesquisa do meu laboratório? É incrível! Pronto pra detonar, Pikachu? Pikachu! Três, dois, um, vai! Essa é minha chance! É isso aí! Que comece o chão! Pikachu, choque no trovão! Aqui! Porque conhecer Pokémon é conhecer o mundo. Beleza! O Sporbun é um Pokémon incrível! Sporbun! Isso é o Tynamax! Vamos dar o fora daqui! A partir de agora, somos um time. Tô muito empolgado pra saber qual é a nossa próxima aventura. É o meu futuro, e o futuro tá nas minhas mãos! commitments com um poder. Oh, oh, oh... Vamos capturar Pokémon! PICAMETA! Já me par사 de agora! Amém.